Fala galera, beleza? Estamos aqui com esse É, um setup simples Bem simples, assim, tirando É, talvez esses dois pedais aqui que sejam, assim, os mais caros Né, um pouco mais caros, mas nem tanto assim, né Esse Baby Bruce aqui da Rockbox É, e o Oco Talvez seja assim, acho que são os dois únicos mais caros Mas independente deles aqui ou não É, a forma de aplicação também seria Quase que a mesma, ou o pensamento E sem simulação digital Se nós estamos com uma, na verdade, com Pocket Amp aqui, da Palmer, né É, e é onde ele tem algumas simulações E como eu estou usando como base principal meus drives aqui Que estavam alguns parados e tal Aí eu consegui essa fontezinha aqui E eu resolvi montar esse bode Esse bode é bem pequeno, entendeu? Bem pequeno, se eu tenho comparação com a mão e tal Ele é bem pequeno É, o que que acontece? Por que que eu bontei? Lá na igreja a gente tem A sala lá, nossos ensaios, né E às vezes o ensaio é antes do culto E ou seja, a gente acaba às vezes de passar as músicas Logo tem que acontecer Logo a gente tem logo que partir pra fazer o louvor Pra gente tocar E sair, descer tudo pra montar o borde principal é muito complicado Então esse borde eu montei exclusivamente pra eu poder ensaiar com ele Porque é pequeno, leve Entendeu? Me atende Esse pedal aqui, o RV3 é bem completo Queria que alguém pudesse fazer uma modificação nele Pra eu poder ter reverb dele separado Mas enfim, nem sei se é possível E aí a gente tem esse simuladorzinho aqui Peguei do meu amigo Bill Entendeu? E ele tem essas funções E esse modo aqui, Heavy Crush Que realmente tem muita distorção Entendeu? Mas eu tô usando ele bem clean, né Cortando algumas frequências de grave E sobressaindo uns agudos e tal E tô usando Botei eles aqui Pra poder a gente ver um pouquinho Testar um pouquinho Do som desse setup Beleza? Vamos aqui fazer uma demonstração É um videozinho bem rápido, tá? Então, tô usando a minha dose aqui A Campbell, beleza? E vamos lá O somzinho clean dela O som passando já No modo clean pelo Pocket Amp Então, esse aí é Esse é o meu Amp Drivezinho de primeiro estágio Eu vou colocar aqui O Baby Blues Ele vai ficar acionado o tempo todo Certo? E aí Depois do que vem disso daí Vai depender Do que? Da sua Da guitarra que você estiver usando E do play que você estiver usando É um set básico Sem modulações Tem só um ambientezinho aqui De delay e reverb E o restante é drive Pra você poder fazer o que? Como eu tenho algumas Guitarras diferentes Modelos diferentes Não ficar dependente Só de um drive Pra poder ficar mudando E tal E como eu gosto de variar Sempre de guitarra Eu tenho praticamente Os drives que eu preciso Pra poder tocar com qualquer guitarra Que eu quiser Então, esse aí é o sonzinho Do Pocket Amp Junto com o Baby Blues Que vai ser o meu pedal De primeiro estágio Certo? E aí a nossa A minha distorção mais high game Eu teria o outro E aí com ele aqui ativado E se eu quiser adicionar Esse Vermurã aqui Da Old Effect Beleza? E ainda com o oco ativado O melhor pedal da fare que tem Os dois melhores O fare sutil e o fare Aquele boost amarelinho Beleza? Aí eu ainda posso Aí o meu boost final Que é esse clone aqui Um pretinho Da Old Effect também E eu posso Isso tudo com o oco Eu posso desligar o oco E ligar só o Vermurã Vermurã mais o Baby Blues E aí o Vermurã mais o Sweet Chili O Sweet Chili mais o Chrome E aí agora vamos ligar A parte de modula De ambience Que está aqui Aqui né Ó A parte de modula Posso ligar junto aqui com o OldFX, o Vermurã Certo, Vermurã, mais o Sweet Tea, mais o Ambience Certo, Vermurã, mais o Ambience Certo, e aí posso brincando agora Outro diabo Outro diabo Certo, e aí foi isso aí Pedal simples, coisas básicas, bem simples E se você gastar ou investir um tempinho com o seu equipamento Você consegue um timbre bem legal, bem maneiro Você tá tocando aí com a sua galera Valeu galera, abraço E aí E aí